A saúde bucal é fundamental para o bem-estar do corpo humano. No Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais, além das UTIs, a equipe de odontologia atende também os demais pacientes. Inicialmente a gente faz uma avaliação, levanta as necessidades que o paciente apresenta e dependendo da situação que a gente se depara, a gente vai fazer diferentes procedimentos mais de caráter preventivo. O principal foco, nesse momento, a gente trabalha muito com a parte de higienização bucal, orientando os pacientes que têm possibilidade deles fazerem a higienização correta ou a gente acaba fazendo a própria higienização do paciente, principalmente naquela situação em que o paciente está bastante debilitado. Internada por conta de uma pancreatite, Ana Paula acha que os cuidados são importantes. Eu acho muito importante porque a gente vem tratar um problema de saúde e às vezes muitas pessoas não têm condições de ir até o dentista, de ter um atendimento e aqui acaba vendo o que tem necessidade de tratar, já acaba encaminhando. O objetivo principal é o controle da infecção hospitalar. Dados do Sindicato dos Odontologistas do Paraná revelam que a atuação do cirurgião dentista pode reduzir em até 25% o número de óbitos. O principal foco de tudo isso é para reduzir o risco de infecções, principalmente naqueles pacientes que apresentam-se entubados, onde hoje a literatura já mostra que fazendo uma correta higienização bucal há uma redução bastante significativa no risco de pneumonia associadas à ventilação mecânica. Apesar dos benefícios comprovados na maioria dos hospitais, o acompanhamento dos dentistas ficava restrito apenas às UTIs, uma realidade que agora começa a mudar. A Lei Estadual nº 18.120 de 2014 torna obrigatório o atendimento odontológico em todos os hospitais paranaenses com mais de 50 leitos. É um ganho essa lei, tanto para o paciente, porque a saúde bucal interfere diretamente na saúde sistêmica do paciente e vice-versa. Então tem muitas situações de lesões bucais que são decorrentes de doença sistêmica ou complicações bucais podem agravar o quadro sistêmico do paciente. E também abre um novo campo de atuação para o cirurgião dentista dentro do ambiente hospitalar. E aí E aí